Fala aí meus amigos investidores do mundo cripto, estou trazendo para vocês aquela criptomoeda que todo mundo gosta, a Polygon Matic. Isso mesmo, que está sofrendo com o preço e com a possível queda do Bitcoin, o mercado mundial está despencando. Nem parei para olhar o Bitcoin antes desse vídeo, mas a Polygon Matic também está sofrendo. Está perdendo uma grande média móvel e pode ser que empurre o preço lá para baixo. Vou fazer a análise dessa criptomoeda para vocês, ela que é 13ª no ranking das criptomoedas. O valor de mercado é de 6.4 bilhões de dólares, 408 milhões de volumes, só que o volume está caindo. Ela tem 8.73 bilhões de tokens no mercado, dos 10 bilhões de tokens, tá? Pessoal, vamos começar pelo semanal para a gente ser bem justo com a Polygon Matic. Ela está sofrida aí no gráfico, olha, veja bem pessoal, a Polygon vai descer ladeira abaixo, vai em busca dos 40 centavos de dólar, até mesmo dos 20 e... Dos 31 centavos de dólar, a Polygon Matic se encaminha. Que isso, Romário, vai perder 50% do que está valendo? Sim pessoal, infelizmente a gente tem um topo mais baixo do que o topo anterior, a gente teve um topo aqui, um topo mais baixo, abaixo da média de 100, e aí a gente está perdendo a média de 20 no gráfico semanal. Se você olhar para os indicadores, o estocástico caindo, o RSI caindo, o histograma diminui a sua porcentagem e vai em direção ao cruzamento para baixo. O mercado mundial está em choque pessoal, depois do anúncio da taxa de juros. O S&P não parou de cair, a Nasdaq não parou de cair, o Bitcoin ontem respirou, mas o Bitcoin também segue grandes baixas. Pode ser que a gente veja o Bitcoin bater os 14, 10 mil e posteriormente 5 mil dólares, o que pode jogar Polygon Matic muito para baixo. Agora eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo no diário e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Vejam, olhe para esse diário que aí todas as quatro médias viradas para baixo, a gente tem o cruzamento da média de 20 ou da média de 8 com a média de 100. No dia de hoje, a gente tem o MACD apontando para baixo, o estocástico sobrecomprado antecipando a venda, a sobre compra, a sobrevenda, perdão, e o RSI apontando para baixo. Pessoal, o mercado vai ficar muito complexo, tá? As criptomoedas vão acompanhar o Bitcoin, ela pode estar super sobrecomprada. O que for, elas vão acompanhar o Bitcoin, os 31 centavos sim é possível, só que a gente tem um pivô gigantesco de baixa, uma onda muito baixa pode vir para a Polygon Matic. E aí a gente tem a possibilidade de encher o carrinho de Polygon Matic a centavos de real, tá pessoal? Olha isso, a Polygon Matic tem algo perto dos 4 centavos, 5 centavos de dólar. E aí com o Bitcoin seguindo essa super baixa, a gente pode ver que a Polygon Matic também vai seguir essa super baixa, podendo chegar até 3, 4 centavos de dólar e até menos, pessoal. Mas eu não vou fazer esse anúncio tão apocalíptico assim, tá? Vou esperar ela aqui nos 31 centavos de dólar primeiro, vou traçar o suporte. A gente já tem aí ela perdendo o fundo, perdeu esse fundo aqui dos 75 centavos, empurrando o gráfico para baixo. Pode ser que a gente veja a Polygon com preço muito baixo. Vai ser uma grande oportunidade para os investidores de Polygon Matic colocarem um grande projeto na carteira, a meu ver, tá? A análise pessoal não é muito positiva para a Polygon, porque se o Bitcoin partir por 7, 8 mil dólares, a Polygon vai junto e o 1.61 de fibra é muito baixo do Bitcoin, o que pode carregar a Polygon patamares de menos de um centavo de real, tá pessoal? Aí fica mais complexo eu fazer uma análise dessa, uma criptomoeda que se você parar para analisar já valeu quanto. Deixa eu ver quanto foi o topo histórico dela. Ela chegou a valer 2 dólares em 92 e pode começar a valer menos do que um centavo de dólar. Olha como o mercado cripto ele é, ele pune quem não vende as suas criptomoedas em grandes topos, ele pune o investidor de longo prazo que não bota dinheiro no bolso. Então eu ficaria de olho na Polygon Matic, um possível chegada nos 3 centavos no futuro, tá? Não se assustem. Essa foi minha análise da Polygon Matic, se você gostou aproveita, deixa o like, seja inscrito do canal e lembrem-se nada que eu falo aqui, a recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês e fui galera! Aquele abraço para vocês!